O que é que a gente está entregando outra cidade para a cidade? A gente está entregando fatias da cidade que não existiam para eles, né? Aquilo ali existia para eles ir lá só pedir voto e entregar as restações. Agora eles têm que ir lá fazer outras coisas. As instituições me dizem o que estão fazendo, mas eles têm que atender a cidade inteira, né? Tem que aceitar, eu sei que tem que fazer obra na cidade inteira, mas eu entendo que a questão aonde se fez a UPP, na minha concepção, tinha que ser prioridade. Para a consolidação. Porque você demonstra exatamente o benefício que a paz pode te trazer de uma maneira rápida. Aí depois é que eu entro no ciclo, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter uma contrapartida, aquela velha frase que eu digo, né? Mostrar para eles que a melhor está do lado do Estado do que está do lado do tráfico. As pessoas perguntam, e aí, secretário, o que o senhor vai fazer? O que eu vou fazer definitivamente, e o que eu entendo que é uma solução, assim, interene, é a ocupação. Agora eu não vou fazer pirotecnia de ocupar nenhuma favela por mês, porque eu acho que muita gente quer, né? A gente precisa se preparar para fazer. O senhor se lembra o que Niterói reverberou no primeiro semestre, no passado? Segurando-se, né? Pedir para o comandante, quem foi para o comandante? Foi para o Estado de maior operação lá. Ele levanta as prisões e detenções de janeiro a maio, 5 metros. Então, em torno de umas 630. Tivemos 32 pessoas detidas do Rio de Janeiro lá. Tem migração? Não dá para dizer que não tem. Mas igual é o peso disso nas prisões. Então, eu acho que tem a migração, mas eu acho que ela não é significativa e, consequentemente, o resultado disso na criminalidade é desse tamanho, ou seja, não significativo. Mas por que tem isso, então? Na minha concepção, porque a polícia militar não está trabalhando bem, nem a polícia civil, falta supervisão, falta leitura de mancha criminal, falta estudar melhor a colocação do policiamento. Aqui a gente tem três facções criminosas. Na minha concepção, elas não têm uma organização boa, o que, de uma certa forma, permite algumas ações que sejam bons resultados da polícia. Eu sempre disse que o crime organizado, aqui no Rio de Janeiro, com certeza, ele não está no tráfico de droga, no tráfico de armas. Ele está na milícia, ele está no crime financeiro. No crime Polarinho Branco, no crime de evasão de divisa. Nós não temos aqui algo cartelizado, como é no sistema mexicano, como as pessoas sentam e conversam, e usam efetivamente territórios. Não é território, tipo morro, zonas, dividido a milícia. Dentro de um crime mais assim, que a gente percebe aos olhos, eu diria que está mais perto de ser caracterizado como crime organizado. O que eu sei do PCC, e eu conheço um pouco do PCC, eu trabalhei num trabalho deles lá em Porto Alegre, que eles tentaram assaltar uma agência do Banco do Brasil lá, eu estava naquele caso. O que eu diria, com a minha concepção, é que, à época, pelo menos, eram muito a mais fácil. O São Paulo é São Paulo, o São Paulo lá, tem certeza que eles sabem direitinho o que vão fazer, é uma polícia bem estruturada, tem uma história, interessante. Eu acho que São Paulo não tem os problemas de infraestrutura na polícia que nós temos. Eu acho que aqui você tem que pegar esse dinheiro, você tem que investir em infraestrutura e ainda fazer e desenvolver a polícia.